E fala galera, começando mais um vídeo aqui do canal Leonardo Dias E bom, hoje estamos aqui para gravar o vídeo do Brawl Stars E a primeira vez com o Facecam no nosso canal Então eu vou mostrar a reação de como que eu jogo Como que é que eu jogo Tudo louco Tá, não é muito estranho jogar com o Facecam Deixa eu ficar aqui do lado Ah, e eu também ganhei um personagem novo Brawl Stars E aí eu morro Ficou no evento novo E eu vou mostrar ele para vocês agora Deixa eu catar uma série E finalmente eu botei o meu leão em poder 8 Ele está quase todo Culpado Só que falta muito para eu conseguir ele agora E eu vi que tem que gastar dinheiro para eu conseguir um pouquinho dele Gasta ou não gasta? Gasta ou não gasta? Gasta ou não gasta? Gastei Gasta ou não gasta? Gastei Gasta ou não gasta? Gasta ou não gasta? Gastei Eu lhe trago o herói da escuridão. Não vai tanto, não vai, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer! Você vai morrer! Eu não vou mais levar isso. Tchau. Mega, só perde. Ainda bem que eu não perdi nada. Olha isso aqui. Vamos jogar a outra. A gente vai coletar duas caixas. Bora pra batalha. Eu vou te lio. Eu tô muito bom de lio. Get the Dair! Por que eu falei isso? Nem sente quem é essa. Ô galera, se vocês sabem de quem é essa fala. Get the Dair! É de um brawler, tá? Mas eu não sei qual. Eu nunca apareci em vídeo assim. Nunca apareci na ca... Jogando... Jogando... Aparecendo com o facecam. Então... Meio estranho. Achei meio estranho. Você deve estar olhando só para o meu rosto. Nem deve estar olhando para mim, né? O que que apareceu... O que que apareceu um... Ou eu que fui expulsado ali? Uaaaa! Eu vou peidar, ó. Eu tipo fiz o somzinho e sa... Olha! Olha o rosa ali, mano! Como é que eles conseguem pegar tanto power cup? Mais do que a gente. Olha! Com duas suringadas. Matou eu. Furingada? Quê? É soco da rosa. Não podia ter perdido. Que nem o Lucas Clashão falou. Uma vez ele jogou e perdeu com um amigo dele. Ele disse que não podia ter perdido. E eu também. Diga a mesma coisa, Lucas. Tô deitado no tabrisseiro. Tabrisseiro. Nossa, falei certinho. Vou levar um futebol. Mas eu vou de mortes. Porque mortes é bom. Só quem lembra desse... Desse cara que falou... Porque cult é bom. Vai saber do que eu tô falando. Que idiota. Ai, meu Deus! Nossa. Como é que os caras têm coragem de passar pra mim? Eu com aquele mísero de vida. E os caras passam logo pra mim? Ó, o morto com cartola e o sem cartola. Cortalina de preguiça. A gente mata pra mata. Eu não tô conseguindo ver nada. Do outro lado, dá? Dá bagaça, véia! Ah, não, véi. Star marcou um gol. Vamos ferrar. Mas a gente ainda marca um gol também. Ai, nasce logo, nasce logo. Traca pra longe. Por que traca pra longe? A vida faz a gente perder tudo que a gente tem. Vocês viram quantos troféus eu tô pra ganhar uma mega caixa? Então. Desgraça! Ai, que lindo esse oitubita! Exaltei. Desculpa. Vamos testar uma brawler que eu não testei ainda. O Eduardo vai ver esse vídeo e nem vai acreditar que tem uma brawler nova. Ai, eu vou mandar uns salves pra... Pros meus amigos. Um salve pro Matheus. Um salve pra... Pra quem era mesmo? Deixa eu ver aqui na minha lista. Pro Eduardo. Um salve pro Miguel. E... E... E um salve pro Felipe. Luiz Felipe. Nem sei se ele é meu amigo ainda. Tá ligado? É que a gente vive brigando. Só fazemos merda na escola. Tomamos suspensão, já. Eu e ele já tomamos suspensão. Eu nunca tomei, mas ele já. Eu acho. E olha aqui, ó. Melhor o outro dela. Eles perdem vida. Uuuu. Que lindo, ó. Uuuu. Peraí. Fiz canto. Tá gravando, será? Acho que tá. Nossa, que susto. Pensei que não tava gravando. Eu não vi o coisinho ali do lado. Tá, agora vamos jogar com um Brawler que eu amo muito. Assim de coração, sabe? Pip, pip, pip. Nossa. Que que tá aparecendo o vídeo de outro canal? Se é eu, meu canal? Ah, mas eu sou inscrito no... O meu buu tá dando muito de dano. O meu buu tá dando 2.500 de dano. Só no maú. Ele já deu 3.000 de dano. Em um baú. Ó, tô dizendo. 3.000 de dano. Nó. Que que foi isso? O cara tentou ir atirar, sabe assim? Pã? Pã? Sou o Mr. Hammer da vida real. Ó meu pezinho bonitinho. Tá parecendo meu pé porque eu tô de cueca, tá bom? Não se deve confiar em amigos. É o uso do cão, se assustou. Ai, o que que ele fez no passado? Agora só de raio eu vou com o meu melhor brawler que eu tenho. Meu melhor brawler. Sério. Meu melhor brawler. Agora vamos lá ganhar. Ganhar com o meu brawler. Mano, se eu ganhar com esse brawler, vai ser... Eu vou jogar com ele toda a vida. Eu vou jogar com ele toda a minha vida. Nossa, ele é muito bom de quebrar brawler. Mas é bom em morrer também. Mas é bom em morrer também. Pra te ver, ele é muito bom. Não foi porque o Tick morreu. Foi porque um besta... Não sabia jogar. Se fosse eu tinha matado... Eita celular! Se fosse eu tinha matado a Piper, tinha matado aquele Tick feio. Não pense nisso que eu falei. Nunca troquem o I pelo O. Tá bom? Nunca. E vocês vão se surpreender com o resultado. Eita, eu vou correr. Mano, se eu matar alguém, vai ser muito mito. Vai ser muita mitagem. Tá. Eu sou bom de o Tick. Nunca achei que eu sou... Que era ruim. Eu já tô com sete, né? Obrigado por vocês que me apoiaram bastante, tá? Eu tô falando de inscritos, assim. Eu já tô com vinte e nove inscritos. Eu tô esperando chegar a trinta, né? Vai ser muito bom. Vai. Segue o teu rumo. Pô. A gente vai morrer. Mas se eu morrer, eu quero morrer com a minha cabeça. Na minha cabeça... Ó, a gente foi top. Mata aquele minha cabeça. Aê. Aê, xeraco dos outros. Por quê? Morre, 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 morre. Eu não acredito que eu matei alguém. Será que agora eu tô encurralado? Ó. Já matei um. Ó. Ganhamos. Ah não, eu não acredito que eu ganhei de tique, mano. Pra vocês verem quem achava que o tique era ruim. Tá aí, ó. Nunca você deve achar que o tique é ruim. O tique pode ser bom. Um dia. Bom, eu abri essa caixa que eu tô louco pra abrir. Imagina se eu ir em um brawler. Ó. Ó, ó, galerinha. E quando chegar a hora de abrir essa, eu vou gravar pra vocês. Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. E comentem se vocês gostaram que eu aparecesse aqui, né? Com a minha facecam limba. E... Se vocês quiserem... Se vocês quiserem sim. Que gostaram que eu apareça aqui. Eu gravo mais com o facecam. Beleza? Então é isso. Deixa o like. Comenta pra... Passa esse vídeo para três amigos. Se inscreve. E falhou. Tchau!